O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista a escritora Augusta Faro Fleury de Mello. Edvalo Lourenço? Pois é, Daracina, a Augusta tem várias obras infantis, inclusive ela tem algumas coleções de livros infantis. Eu gostaria que você falasse sobre essas coleções, Augusta. É, Beijo de Alfinim, que são 12 unidades. É, Fonte da Carioca tem tudo a ver, né? Alfinim de Goiás, Fonte da Carioca de lá. Fonte da Carioca. É, e tem alguns avôs sobre lendas, lendas do diamante, que é Por Quem Chora, Por Tira. Tem uns soltos assim. Essa coleção, digamos assim, você publicou um depois do outro? Não, foi a coleção já pronta. Já saiu de uma vez? Foi. Uma caixa de... Foi da lei lá da Goiás, né? Aham. Aí eu consegui. Aí saiu a caixa completa com os livros. Foi. Foi o ilustrador Adriano Mendonça, trabalha muito bem. E isso teve uma repercussão muito boa, né, Augusta? Teve. E os colégios trabalham com ele. Principalmente com a lista do País de Coro e Coralina. Tem livro seu que já está na 30ª edição, né? Tem. Tem vários, graças a Deus. Você é uma milionária do livro, né? Aqui, ó, que vê esse aqui. É Augusto. Você é uma milionária do livro, né? Não sei, mas está indo. Olha aqui, ó. Essa aqui é 22 edição. Olha só. O Azul é do Céu, Jair com 22 edições. São poemas infantis. Foi o pioneiro, né? E dizem que criança não gosta de poema, né? Gosta sim. Gosta. Gosta desenha sobre e tudo mais. Augusta, uma... As crianças, como elas te encontram e vêem a altura? Como é que é? Beijo, abraça, abraça, me dá presente. Uma vez eu fui no colégio, eles fizeram um laço de fita desse tamanho e puseram na minha cabeça, de papel crepom. E eu estava dirigindo, acabou a festa lá, a farra, e eu não tive como tirar o papel crepom de laço que eles ficaram exigindo que usasse. E eu fui para casa dirigindo de noite, foi a festa, foi a tarde, a tarde e noite. Fui para casa dirigindo com o laço desse tamanho. Todo mundo na rua que passava virava para trás, assim, de certo, pensou, Maria é louca, né? E aí eu cheguei em casa com aquilo. E o Wanderlei falou, quem é isso, Augusto? Que moda é essa? Ele não entendeu na hora. Falei, não, eu vim do colégio, os meninos pregaram isso aí e eu não tirei porque podia decepcionar ele e tal. E aí eu vim embora desse jeito. Você cria a fantasia e também embarca na fantasia das crianças. Vim, vim embora. Vim embora. Eles adoram. É isso que te faz, assim, diferente na sua literatura infantil. Os seus netos estão chegando aí. Estão chegando. Eles já gostam de... Ninguém quer mais neto na casa. Eu quero, mas eles não querem. Mas eles gostam, eles já curtem a sua literatura? Eles curtem. A Giovana, por exemplo, pediu para mim escrever um livro. Eu escrevi Giovana e a Casa Mágica. Ela adorou. Tem a historinha do Daniel também, que tem seis anos agora, saiu no Manac. Tem várias histórias. Tem a Ana Júlia, que tem 20 anos, é a mais velha, filha do meu filho mais velho, o Frederico. Então, a Ana Júlia também leu muito meus livros, colaborava. Escrevia historinha para mim, aumentar a história. E ela está fazendo biomedicina, é uma menina linda. E dá muito gosto para a gente. Todos eles são bons, tudo bem. Hoje o menino nada faz aula de inglês, faz judô, faz não sei o quê, né? Meus meninos já entraram num esquema mais ou menos assim. Mas eu agora arrependo, porque perderam muito a infância, né? A gente punha aula de tudo. É. A criança tem que ter tempo para brincar também, né? É, como eu brincava, né? Subia de mangueira, subia no alto. Minha avó ficava embaixo. Desce, minha filha, desce e cai daí, morre! E eu ficava lá na... Mas não morre, né? Pai, nunca caí. Mas engraçado é o seguinte, que hoje as mães acreditam de verdade. Se uma criança subir numa árvore, ela vai morrer, né? Não deixa de jeito nenhum. Não, mas a avó ficava lá embaixo. Ai, desce, minha filha querida, não sei o quê, minha netinha. Eu vou, já, já eu desço. Disse, olha o que eu queria. E ela ficava lá embaixo, esperando. Tudo isso faz parte da sua literatura? Às vezes. Mas tem o ranço, né? É. Meu ranço na literatura é Goiás. Apesar de eu ter nascido aqui, eu ia passar todas as férias na casa da minha avó. E tinha os antecedentes todos, né? Porque meu pai e minha mãe são nascidos lá. As famílias todas. Então, tinha que ser... As férias eram grandes, machos, tudo, né? Então, eu ia. Entrava de férias em dezembro, já ficava lá três meses. Em julho também eu ia. Depois eu ia para a Aguaia bastante. Peguei essas manchas que eu estou tirando agora. Copacabana, em janeiro, Ipanema. Nossa, mas eu tomei mais sol do mundo. Acho que o sol na cacerígeo não, porque eu já teria morrido de câncer. Bom, nós vamos chegando aqui no final do programa, Augusta. E diz para nós o que você está querendo fazer. Qual é o seu projeto? Bom, eu continuo escrevendo na ANAC, né? Que é um compromisso. Mas tem hora que eu acho, assim, que para me enfrentar outro livro fantástico... Não sei se eu tenho ânimo, não. Tem, está disposta. Sei lá. É, acho que essa volta sua para a Goiânia, depois de ficar em Goiás durante dois anos... Principalmente estudando filosofia, né? Que agora estudando filosofia, ela vai voltar mais solta. Por enquanto, por enquanto, eu estou, assim, tipo, embernando. Aí, depois de fazer um tempo embernando, aí eu escrevo, né? De certo. De certo. Ou não, né? Ou não. Porque eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer também, sabe? Muita coisa. Já tem essa história que eu mantém no ANAC, né? Isso também puxa a imaginação. Você inventar para menino inédito, toda semana, todo mês... É, é verdade. Não é fácil. Menino é vivíssimo. Mais esperto que adulto. É, é fato. Então, chegando ao final do programa, Augusta, eu, assim, particularmente, sinto uma alegria enorme em entrevistar você aqui. Você, que é esposa de um grande amigo, você também é uma amiga. E, além de tudo isso, uma grande escritora. Então, a importância de você ter vindo no programa Raiz Jornalismo Cultural é muito grande. E nós agradecemos muito você... Eu que agradeço. Pela entrevista. Está certo. Muito obrigado. Nada. Edival, vamos embora? Vamos embora, Adaracino. Pois é, mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui entrevistando os convidados do Raiz Jornalismo Cultural, especialmente a Augustinha, que faz tempo que a produção, a Clara, vem convidando ela e ela vem caçando um jeito de não vir, né? Agora, finalmente, veio. Não, estou aqui, ué. Para nós é uma alegria muito grande. E, então, Adaracino, mais uma vez, obrigado a você, obrigado, Augusta, e obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. É, e também, né, a Clara tanto insistiu que a primeira vez que a Clara vem no estudo, a minha esposa está aqui também, para receber e ver a entrevista ao vivo. Ela ficou comigo um tempão lá fora, fez a sala para mim, adorei, companhia dela. Ela gosta muito da sua literatura, ela também escreveu, né? É, ela falou, ela escreve, então. E o programa Raiz Jornalismo Cultural volta no próximo sábado. Até lá. Some não.